O grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão baú aconteceu na manhã desta última quinta-feira aqui na Marginal da BR-364, sentido Presidente Médici. De acordo com as informações, o condutor do caminhão baú que seguia aqui pela Marginal sinalizou, informando que iria virar à direita, mais precisamente na Avenida Malaquita. Mas acabou atingindo a motocicleta que realizava uma ultrapassagem pela direita. O acidente foi inevitável e Michele Pegoraro, de 20 anos, quem conduzia motocicleta, devido à pancada, sofreu ferimentos e estava com sintomas de hemorragia. Já a sua carona, identificada apenas como Andréia, teve fratura em uma das pernas. As duas foram socorridas pelo corpo de bombeiros até o hospital e a Michele precisou passar por uma cirurgia onde não resistiu e acabou vindo a óbito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.